Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo um pouco mais técnico, vamos ver como a gente faz para colocar um Chorus no Audacity, na verdade nós vamos fabricar um Chorus. Eu acredito aqui que o público desse canal é a galera que toca guitarra, então certamente aí vocês já conhecem os pedais de Chorus, mas o que muita gente não sabe é como funciona o Chorus e menos gente ainda sabe que é possível você fabricar facilmente até um Chorus aqui só brincando com as ondas aqui no Audacity. Esse software é livre, todo mundo pode baixar da internet gratuito, é bastante popular, eu uso bastante o Audacity. E enfim, sem delongas, o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo aqui? Como é fácil vocês fabricarem um Chorus? Aí alguém pode até perguntar, mas qual o sentido disso? É só você ligar num pedal de Chorus e tá tranquilo. Bom, às vezes você não tem um pedal de Chorus na sua casa disponível, né? Ou então pode acontecer o que aconteceu comigo ontem, que eu fui gravar um... Antes de ontem eu fui colocar um vídeo no canal, é o canal que eu postei ontem. Gravei o violão, liguei direto na mesa, tá? Sem efeito nenhum. E depois que estava gravado o violão eu percebi que ele ficaria muito mais bonito, né? Soaria muito mais bonito se tivesse um Chorus. E... Enfim, aí eu me valido esse recurso aqui para poder aplicar esse Chorus. Ou mesmo, se você quiser eliminar em algumas etapas meio chatas, né? Às vezes você não quer ligar o seu board ali, ligar, procurar pedal, energizar pedal, procurar mais cabo, porque você vai precisar de um cabo a mais para ligar. Enfim, N motivos aí, tá? E, particularmente, eu achei esse Chorus aqui até mais bonito que o que eu tenho aqui no meu pedal, tá? Enfim, estou enrolando demais nesse vídeo. Vamos direto para o que interessa aqui, né? Então, eu vou tocar para vocês aqui um trecho, né? do... Para vocês verem. Bom, isso aí é o violão totalmente cru, né? Sem efeito nenhum. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar essa... Enfim, vou chegar aqui até o final da minha track, né? Selecionar até aqui. Vamos dar um CTRL C. E vamos chegar aqui na nossa nova faixa de áudio. CTRL V. Bom, eles estão perfeitamente sincronizados. Se eu der um play aqui, eles vão... Na verdade, nem vai fazer diferença, porque eles estão em perfeita fase um com o outro, vai só somar a onda de um com a outra, né? O que aconteceu aqui é apenas que eu tive um ganho um pouquinho maior por ter somado as amplitudes, mas não tem nenhuma diferença de fase aí. O que é que eu vou fazer? Na verdade, o que é que é um chorus? Um chorus nada mais é do que você adicionar mais uma camada de som, porém com uma pequena alteração de frequência para cima ou para baixo, em outras palavras. É a gente desafinar mesmo, literalmente, você desafinar uma dessas camadas de áudio aí. Lógico que quando eu falo desafinar, eu não estou falando aqui que eu vou abaixar um tom, um semitom, ou nem sequer um quarto de tom. Se eu fizer isso, vai ficar feio. Essa desafinação que eu estou falando é algo bem sutil mesmo. E eu vou demonstrar isso para vocês agora. Agora, vamos selecionar aqui toda essa faixa de baixo. Lembrando que é exatamente uma cópia, um ctrl-c e ctrl-v da faixa de violão que eu já tinha gravado em cima, certo? Bom, selecionei ela aqui. Vou vir aqui em efeitos, alterar tom, certo? Eu vou direto aqui na porcentagem, tá? E vou mandar ele baixar aqui 0,4%. Bom, então eu tive uma alteração aqui de 0,4% na frequência dessa onda. Se eu tocar somente essa aqui isolada. E agora eu tocar essa aqui isolada. Bom, quem tem o ouvido muito aguçado aí pode até ter percebido alguma diferença. Eu confesso que eu não percebi, tá? Para mim está soando bem parecido, igual para falar a verdade. Mas na verdade não está igual. Tem uma diferença de frequência. Esse aqui está um pouco, levemente, ligeiramente desafinado. E quando a gente colocar as duas faixas para tocar juntas, olha o que vai acontecer. Assim... ... Seguindo, dono. Perceberam aí? Ficou bem sutil. Na verdade eu poderia até ter sido um pouco mais agressivo. Vou dar um CTRL C aqui para desfazer. Deixa eu ver se desfez. Então eu vou aplicar de novo o mesmo efeito. Só que agora vou ser um pouco mais agressivo nessa alteração de tom. Vamos lá, efeitos, alterar tom. Vou mandar aplicar uma alteração aqui de 0,8. Vamos lá. Ó, mais perceptível agora. Ó, mais perceptível agora. Ó, eu vou fazer uma coisa aqui só para exemplificar para vocês como essa diferença tem que ser sutil. Se eu ver aqui, vamos selecionar novamente aqui. Eu vou aplicar uma diferença de um semitom, tá gente? Para vocês verem como vai ficar feio. Alterar tom. Bom, aqui, eu vou deixar em 0, por quê? Porque eu vou mexer em cima agora. Se eu quiser eu posso, inclusive, escolher a nota que eu quero transpor aqui, tá? Ah, eu posso vir direto aqui e escolher, ó, meios tons. Eu posso pôr 1. 1 meio tom. Vamos manter e ver? Ah, tá vendo a diferença? Vamos lá. Diferença de um semitom, hein, gente? Olha só. Olha essa... Vou colocar essa isolada. Agora, olha a diferença dessa aqui. Vamos semitom acima, né? Vamos colocar as duas para tocar junto agora. Horrível, né, gente? Então, assim, o jeito que eu gosto mesmo de usar é aqui, aplicando 0,4%. Eu cheguei nesse número por tentativa e erro, tá, gente? Fui tentando até que percebi que essa taxa de alteração ficava bom. Deixa eu voltar aqui para 0. Meios tons 0. E aqui, vamos voltar para 0,4. Para mim, assim, está perfeito, ó. Se eu aplicar um reverb aqui, então, vai ficar mais bonito ainda. Selecionar tudo aqui. Reverberar... Reverberar... Vamos lá. Show de bola, né, gente? Então é isso aí. Hoje foi um videozinho mais técnico, né? Até tento fazer outros, assim, nessa pegada. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva. Não deixe de dar uma olhada também nos nossos canais parceiros. Os links estão na descrição, tá? Então é isso aí. Até o próximo video, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Abraços.